A Janaína é graduada em Engenharia Elétrica pela UNISATC, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UNESC, pós-graduada em Psicopedagogia pela FURB, professora acadêmica há 17 anos, é gerente de operações na Carbonífera Catarinense. O palco é todo seu. Seja muito bem-vinda à 15ª edição do Fórum Produtari de Competitividade. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Produtari pela promoção deste evento, este evento que está nos permitindo se conectar com outras empresas. Nós podemos observar empresas com ramos de atividades bem diferentes, porém que a gente compartilha de dores similares. Então, eventos como este são de extrema importância para a indústria brasileira. Aproveito também para agradecer a Produtari pela oportunidade de estar aqui e também a direção da Carbonífera Catarinense e pela oportunidade de compartilhar, então, como está sendo a implantação do TPM na Carbonífera Catarinense. E, para iniciar a minha apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho da Carbonífera Catarinense. Vamos. Existimos para segurar a energia que move a sua vida. Há mais de 20 anos, incentivando o desenvolvimento econômico e a inovação. Somos a maior geradora de empregos na cidade de Lauro Miller. Com mais de 700 empregos diretos e mais de 5 mil empregos indiretos. Nosso setor produtivo possui duas unidades extrativas e de beneficiamento, totalizando 80 milhões de toneladas em áreas operacionais, garantindo compromisso de contratos a longo prazo. Afinal, quase metade de Santa Catarina é abastecida com energia vinda do carvão de nossas reservas. Nossa responsabilidade vai muito além da recuperação de áreas degradadas. Hoje, eliminamos 100% as barragens. O plantio de mudas nativas, o descarte correto dos rejeitos, os investimentos na redução e o controle de riscos ambientais, trouxeram um reconhecimento memorável para a Carbonífera Catarinense, que foi a primeira empresa carbonífera a receber o selo ISO 14001 no Brasil, fazendo parte do movimento ODS, conquistando em 2021 o selo de signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além do selo de Melhores Práticas de Sustentabilidade Ambiental, a SIC. Nosso programa 4R, Repense, Reduza, Reutilize e Recicle, já apresentou redução de 45% no consumo de copos plásticos em dois anos e mais de 56 mil folhas de papel deixaram de ser consumidas em um ano. Com o sistema completo de gestão de saúde e segurança ocupacional, a meta é zero acidente. São mais de 2 mil consultas médicas, mais de 58% de redução nos dias de afastamento por acidentes de trabalho em um ano. Promover a capacitação e o crescimento das pessoas está em nosso DNA. A cada ano são mais de 40 mil horas em treinamento, projetos recorrentes de desenvolvimento para novos líderes, gestores e time, acesso à plataforma online de aprendizagem e à inserção do Jovem Aprendiz. Nossas ações sociais junto à comunidade beneficiaram mais de 2.100 famílias, incluindo projetos já consolidados há mais de 10 anos, como o coral, a confecção de enxovais para as mamães da região, além do envolvimento comunitário. Uma parceria que gera resultados. Além do carvão que possibilita a geração de energia, nossos minérios estão presentes em siderúrgicas e cerâmicas, impulsionando o setor industrial catarinense. Nossa força está na capacidade de movimentar, gerar e impulsionar a sociedade. Somos sinônimos de transformação. Então, o propósito da carbonífera catarinense é gerar energia para movimentar a vida das pessoas. Então, movido pela necessidade, pelo aumento da demanda por energia, em 2022, a carbonífera resolveu implantar o TPM. Motivado principalmente pela baixa eficiência dos equipamentos, 54% das nossas paradas estavam relacionadas à manutenção, e nós tínhamos um excesso de paradas não programadas. Então, nós iniciamos, em fevereiro de 2023, a implantação do TPM na carbonífera catarinense, com o apoio da consultoria da produtária. Nós criamos, então, uma identidade para o TPM lá na carbonífera. Então, na carbonífera, o TPM é o expande-CCL, que está alinhado com o nosso propósito. Nós queremos expandir com máxima excelência. Alguns desafios que nós encontramos, talvez o maior desafio é a mudança de cultura. Trabalhar com método, trabalhar com rotina, para criar ali nos operadores, nos manutentores, o desejo de trabalhar com método. Então, esse foi, talvez, o maior desafio que nós ainda estamos enfrentando. Porque, na verdade, nós estamos aí com sete meses de implantação do projeto. O nosso ambiente também, a maior parte das nossas operações ocorre em subsolo. Então, ele é um ambiente bastante agressivo. Quando a gente começou a falar em limpeza, para nós era uma coisa nova, limpar os equipamentos lá no subsolo. Também a questão de que os nossos equipamentos, nós escolhemos três equipamentos piloto para implantar o TPM, eles são equipamentos que estão ligados diretamente à produção. Então, é um desafio para nós o tempo e o custo para resgatar esses equipamentos para a condição original. E também implantar todos esses conceitos de Lean, sendo que a nossa matéria-prima não tem especificações definidas. A gente trabalha com a natureza. Então, esses estão sendo os principais desafios que estamos enfrentando. Vou apresentar agora um pouquinho do projeto TPM. TPM, 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 TPM Obrigado. Obrigado. Então, nessa primeira fase de implantação do TPM, nós tivemos a abertura do projeto. Nós trabalhamos em... Nós temos duas unidades de extração, duas unidades de beneficiamento, então nós fizemos a abertura do projeto com a participação dos líderes dos pilares e também com a participação da direção da empresa. Nós seguimos, então, o treinamento de capacitação de toda a equipe da gestão da Carbonífera Catarinense. Seguimos, então, com o dia D, lá, onde nós fizemos a limpeza com o caráter de inspeção dos três equipamentos que foram escolhidos. E, a partir dali, nós começamos a trabalhar para o resgate do equipamento às suas condições originais. Nós estamos implantando quatro pilares do TPM. Estamos implantando o pilar de melhorias focalizadas, pilar de manutenção autônoma, manutenção planejada e o pilar de educação e treinamento. Dentro do pilar de melhorias focalizadas, nós estamos trabalhando com o pilar de gestão do posto de trabalho. Esse pilar está sendo extremamente importante para nós. Nós iniciamos, então, com a padronização dos dados. Nós criamos tipologias de paradas para que a gente tivesse a informação de forma mais confiável. A partir da coleta de dados, então, a gente começou a gerar indicadores. Nós trabalhamos, então, com o IROG, Índice de Rendimento Operacional Global. E, a partir dali, nós passamos a fazer a gestão de rotina. Reuniões diárias com os operadores, com os manutentores, para analisar os problemas que a gente teve no dia anterior e quais as ações seriam tomadas para que a gente não tivesse mais esse tipo de parada ou quais ações precisariam ser tomadas até a longo prazo. No pilar de manutenção autônoma, a ideia é criar no operador o desejo de ele se tornar o dono da máquina. Que ele pense, da minha máquina cuido eu. E isso foi um desafio grande para nós. A ideia seria, então, ele ter o cuidado, o zelo pelo equipamento. A gente fala de equipamento de milhões. Então, o operador é a pessoa que está lá pilotando aquela máquina. Então, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ter esse zelo, ele tem que ter esse sentimento de dono da máquina. Então, nesse pilar, nós trabalhamos isso com o passo 1, a limpeza e inspeção. Estamos trabalhando no passo 2, com as melhorias. E, depois, passaremos para o passo 3, que é o passo de padrões definitivos e lubrificação. Aqui está um pouquinho, as fotos ilustram como tem sido a implantação do pilar de manutenção autônoma, com o dia D em cada uma das unidades, a questão de oficinas, padronização de oficinas, checklist de limpeza e inspeção dos equipamentos, o quadro de gestão, onde as pessoas podem chegar nas unidades, acompanhar os indicadores, identificar quais foram os problemas que houve no turno anterior, ao turno que ele está chegando. Bom, no pilar da manutenção planejada, nós estamos trabalhando com três pilares. O primeiro pilar que estamos trabalhando é a classificação de maquinário, indicadores e apoio à manutenção autônoma. Nesse pilar, uma ação que foi muito importante para nós foi a contratação de um software de manutenção, porque até então a gente fazia a gestão de indicadores de produção, mas nós não tínhamos os indicadores de manutenção. Nós também criamos um setor de PCM, que tem nos ajudado muito para medir e controlar, então, os indicadores da manutenção. E também já iniciamos a implementação de ordens de serviço e checklists diários. No pilar de estrutura de manutenção, a gente passou a fazer reuniões semanais para análise da causa raiz dos problemas, para identificar qual é a causa raiz dos problemas e, sim, tomar ações para que os problemas não se repitam. Nós estabelecemos alguns gatilhos, que foi o tempo de parada, a recorrência daquela parada e também o custo, que representou essa parada para a empresa. Já no pilar de organização e padronização das oficinas, nós trabalhamos com a implantação do primeiro censo do 5S. A gente pode observar ali como era a nossa oficina e agora a gente ainda está trabalhando para melhorias, mas a gente já pode ver uma mudança bem grande. A implantação de limpeza duas vezes por dia, a realocação dos componentes, a identificação deles e a organização dos equipamentos. No pilar de educação e treinamento, foram criados vários vídeos. O vídeo de divulgação do projeto, foi criado o vídeo para explicar para os funcionários o que é uma loop, a lição de um ponto. A Carbonife tem uma plataforma de treinamento, então, nós conseguimos colocar os treinamentos ali para que todos tenham acesso aos treinamentos. Também trabalhamos com a matriz de habilidades, então, nós temos aproximadamente uns 200 profissionais que atuam na área da manutenção. Então, nós levantamos qual era o déficit de treinamento de toda a equipe da manutenção. A gente vive um momento em que estamos com dificuldade de mão de obra, principalmente a mão de obra técnica. Então, essa matriz de habilidade nos deu essa perspectiva de onde nós vamos atuar, porque a qualificação é de extrema importância para qualquer organização. Nós também realizamos um treinamento para manutenção de motores de corrente contínua. Nós fazíamos esse serviço terceirizado, e aí a gente passou a treinar a nossa equipe interna para fazer esse tipo de manutenção. E fazer internamente nos permitiu ter uma redução de 89% do custo dessa manutenção. A empresa também, depois de identificar as necessidades de treinamento, ela fez uma parceria com o Senai, onde nós oferecemos para os nossos funcionários uma capacitação em manutenção industrial, uma capacitação de 100 horas. E isso tem dado bons frutos para nós. E também nós iniciamos um projeto, que foi o projeto Sabiamente, que foi um projeto em parceria com uma escola técnica da nossa região, que também foi um curso de manutenção industrial. Esses cursos foram oferecidos tanto para a nossa equipe de manutenção como da própria operação, para futuras promoções, para incentivar os nossos funcionários a buscar qualificação. Nós tivemos algumas conquistas nesses sete meses de projeto, com destaque para a nossa maior média mensal de produção. Dos 24 anos da empresa, a gente conseguiu atingir esse resultado, que foi bastante importante para nós, entre outros, como, por exemplo, o maior número de ciclos produtivos em um dia, porque a lavra subterrânea é composta de ciclos produtivos. E aí a gente teve um dia ali que a gente atingiu 81 ciclos produtivos, foi um recorde para nós. E no DNA da carbonífera catarinense está o reconhecimento. A carbonífera preza isso. Reconhecer as pessoas pelas ações, por bons resultados que são obtidos. Então, a maior média mensal de produção foi comemorada com as equipes. A empresa premiou os funcionários com uma medalha de honra e também com um cartão-prêmio com o valor disponível para a compra no comércio local. Também a maior produção diária foi comemorada. Os funcionários receberam ali um presente, um coffee box, para estar compartilhando com as suas famílias. E a gente vê que isso é de extrema importância, a gente vê a alegria, a motivação por novos resultados, novos recordes. Bom, falando de TPM, então, o que nós temos ali? Nós fizemos uma análise do segundo semestre de 2022 para comparar com o primeiro semestre de 2023. A nossa produção não é sazonal, então, a gente pode fazer essa comparação. No pilar do GPT, nós saímos de um IROG médio dos três equipamentos piloto de 41% para 46%. No pilar da manutenção autônoma, foram colocadas 228 etiquetas vermelhas, que são aquelas etiquetas de manutenção. Já foram retiradas, até o momento, 207 etiquetas vermelhas. 63 etiquetas amarelas foram colocadas e nós já retiramos 42. As etiquetas amarelas são as etiquetas de melhorias nos equipamentos. No pilar da manutenção planejada, nós passamos de uma disponibilidade dos equipamentos de 71% para 93%, considerando a média dos três equipamentos. Nós passamos de 117 quebras, a gente teve uma redução para 82 quebras no período. E o MTBF passou de 23 horas para 63. O tempo médio entre falhas, ele aumentou significativamente. Um resultado bem positivo ali no pilar da manutenção planejada. No pilar de educação e treinamento, foram ofertados 494 horas de treinamento no segundo semestre do ano passado. E agora já foram ofertados 1.358 horas. A gente teve uma média de 6.549 horas de participação dos nossos funcionários. E esses resultados, como eu falei, a gente está só com sete meses de implantação do projeto. A gente observou que outras empresas já estão há bem mais tempo. Então, com certeza, são bons resultados. E esses resultados, eles aconteceram, estão acontecendo graças à dedicação do nosso time. A nossa história lá na Catarinense é feita disso, de dedicação, de pessoas, de amor e de famílias. E é isso. Nossos agradecimentos à Janaína. Mais um case de sucesso compartilhado aqui com todos nós. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, a Janaína retorna para a nossa sessão de perguntas e respostas. gostaria de convidar ao palco Secundino Corsini Neto para apresentar o case JBS. Secundino é diretor de operações...